O capítulo terceiro do documento conciliar Lumen Gentium trata da constituição hierárquica da igreja, em especial do episcopado. Merece da nossa parte uma atenção, um pensamento, uma reflexão. A constituição hierárquica da igreja, que numa palavra quer dizer o Papa e os bispos no mundo inteiro. São a hierarquia da igreja, que vem do sacramento da ordem, que faz o bispo, o sacerdote presbítero e o diácono. Uma hierarquia. Mas o que nós precisamos considerar de modo particular é nesta hierarquia o episcopado. Como diz o concílio, constituição hierárquica, mas em especial o episcopado na igreja de Jesus Cristo. Todos sabem que nosso Senhor chamou os apóstolos, instruiu-os no caminho da missão, para serem os seus continuadores, que haveriam de prolongar a missão de Jesus Cristo. orientou-os, instruiu-os e organizou-os em doze. E fez, de fato, dos doze as colunas da igreja que ele queria instituir. Ele os fez, então, da igreja e estabeleceu, assim, que tivessem na igreja poderes especiais. E todos os bispos sucessores dos apóstolos e, em particular, o papa sucessor do apóstolo São Pedro. Assim nosso Senhor quis, assim ele estabeleceu, assim ele fez. E, sem dúvida, todos sabem que os bispos, o episcopado, portanto, os bispos têm poderes especiais. Poderes, poderes não porque estão acima, mas poderes enquanto estão a serviço da comunidade cristã, a serviço do povo de Deus, a serviço da evangelização. E eles têm poderes especiais. Poderes, por exemplo, basta lembrar o poder de, com relação ao sacramento da Eucaristia e dos demais sacramentos. Enquanto até orientam para a administração correta, a administração verdadeira, como nosso Senhor quis, dos diversos sacramentos. Tem poderes. E poder, por exemplo, de perdoar pecados, como nosso Senhor falava. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem não perdoardes esses pecados serão retidos. É assim, poderes especiais. Mas tudo a serviço do povo de Deus. Não são dominadores, como se expressa o apóstolo São Paulo, numa de suas cartas. Não vêm para dominar. Não. Estão a serviço. Até nosso Senhor os instruía dizendo, quem é maior? Aquele que está acima, nem sempre, é aquele que serve. Esses devem ser os que têm os verdadeiros poderes de Jesus Cristo para governarem a igreja, mas a serviço do povo de Deus. Eis aí a constituição hierárquica da igreja, em especial o episcopado. E poderíamos dizer até como o concílio quis realçar. O episcopado tem uma sacramentalidade, como diz o concílio. E na sacramentalidade do episcopado, o concílio quis dizer exatamente isto, que os bispos reunidos e os bispos nas suas dioceses ou igrejas particulares, todos unidos a Pedro, ao chefe, ao papa. Todos fazem, de certo modo, quase um sacramento, um sinal sensível de Deus continuando a sua igreja, prolongando através dos tempos, até o fim dos tempos, a sua igreja, a serviço, portanto, da evangelização e o episcopado, a serviço do povo de Deus, já chamado à salvação. E, unidos com o papa, se tornam um sinal sensível de que Deus continua por nós, bispos, a sua missão. Música Música Música